12 horas e 7 minutos, você que tem doutorado tá ligando pra cá, 3307-3951-3307-3952 e o nosso WhatsApp também tá esperando por você. Em comemoração aos 182 anos da Polícia Militar no Amazonas, a ação PM Sangue Bom está sendo realizada no estacionamento do Comando Geral da Polícia Militar lá em Petrópolis. Quem tem mais informações sobre o evento é o Vitor Gouveia, que foi lá conferir. É isso mesmo, olha só. A Polícia Militar, ela tem a missão de servir e proteger o cidadão de bem que está aí na sua... que está em casa. Mas hoje, além de servir e proteger, a Polícia Militar vai ter outra missão, que é salvar vidas. E como que eles vão salvar essas vidas? Aqui ó, através da campanha PM Sangue Bom. É uma campanha que ela faz parte da programação do aniversário de 182 anos da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E quem vai explicar melhor sobre essa campanha pra gente é o Coronel César Gomes, um homem que eu estava... que ó, eu estava conversando antes de gravar com ele. E o cara é fora de sério. Antes de tudo, só pra falar, ele já tem 67 doações de sangue no Emoã, daqui a pouco vai virar carteirinha diamante. E é um exemplo ótimo pra todos os policiais militares aqui do Estado do Amazonas, né não? Então, Coronel, explica pra gente um pouquinho sobre essa campanha que o senhor tem tanto orgulho de estar na frente. É verdade, é uma campanha assim muito bonita, muito maravilhosa, porque nós, policiais militares, nós somos sangue bom. Onde você vê um PM, ele é sangue bom. E essa campanha policial sangue bom, ela faz parte da programação do aniversário da Polícia Militar, que na quarta-feira comemorou 182 anos. O Vampirão já está posicionado, as doações vão começar a partir das 8 horas da manhã e como o Coronel falou, vai até o meio-dia. Você que mora aqui no bairro de Petrópolis, nos bairros adjacentes, próximos, quiser doar, quiser fazer parte dessa campanha tão legal, que a Polícia Militar já vem há muitos anos desenvolvendo, vem aqui no Comando Geral da Polícia. Nós estaremos aqui junto com o Emoã até as 12 horas, mas enquanto tiver fila, nós estaremos recebendo doação. Olha aí, então esse é o exemplo, PM sangue bom, é um exemplo para toda a sociedade. Então, galera, vem aqui no Comando da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, e fique à vontade, faça essa boa ação. Uma bolsa de sangue, quem tem 450 ml, podem salvar até 4 vidas, então não custa nada. Você que está em casa, está convidado, venha participar dessa grande campanha aqui da Polícia Militar. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. E de repente, não mais que de repente, eu chamo o Emerson Santos para o nosso Minuto Oferta. Vai, Emerson. Eu continuo aqui, é claro, no Shopping dos Pneus Multimarcas, e você já mandou a sua mensagem, o seu WhatsApp para o número 991-614940? Ainda não? Olha aqui, ó, tem minhas mãos aqui, um voucher de serviços para você. Envie agora a sua mensagem e também a sua mensagem no WhatsApp 991-614940. Meu amigo Raimundo, é o seguinte, cadê os pneus do Troller e as promoções para você? Olha, eu estou aqui no Shopping dos Pneus, aqui no Parque 10. Entre o Parque 10 e o Parque das Laranjeiras, essa loja é maravilhosa. É isso mesmo, Emerson. Então, aqui, tomo aqui as variedades, como vocês podem ver no vídeo aí, na TV. Pneu AT, né, que é pneu misto, e também temos o lameiro. O lameiro é o pneu para o Troller, é o pneu para uma L200, que é a pessoa que quer fazer uma trilha aí. Então, temos aqui, ó, a partir de R$ 650, a partir de R$ 650, né, Emerson, nós temos a medida aí, R$ 265,70-16, Trolley R$ 315,75-16, temos o R$ 235,75-16, então MT modelo lameiro. Então, a partir de R$ 659, aí, nós temos essa referência de pneus. Maravilha! Então, quer trocar pneu? Está precisando? Eu sei que você está precisando. Você amanheceu o dia hoje pensando, eu preciso trocar o pneu do meu carro. Então, chegou a oportunidade de você comprar e aproveitar, que aqui, ó, só aqui na TV em Tempo, aqui no Minuto Oferta, você tem essa facilidade que damos todos os dias para você, o lugar certo para você comprar aquilo que você precisa em um só lugar. Deixa com a gente, que a TV em Tempo, né, ela faz esse serviço para você e te indica o lugar certo para você fazer as suas compras. Nem precisa andar por aí, viu? Vem aqui e vem comprar e economizar. Faz um convite para os nossos telespectadores. É isso mesmo. Então, vem aqui, vem conferir nossas ofertas, né, vem até a loja, a nossa nova loja, unidade, em frente ao Sena da Aluminha, no Parque 10. Então, uma loja charmosa, um lugar limpo, lindo, com uma sala de espera, como mostramos agora há pouco. Então, vamos aproveitar nossas promoções, tanto de pneu, como de óleo, filtros, em serviço também. E, ah, Emerson, vamos... O resultado da promoção, cadê? Cadê? Cadê o resultado da promoção? Chegou! Qual é o final do telefone? Ó, o grande sortudo do olhamento para o lancemento que ligou, né? Então, final 8383. Sérgio 1. Sérgio 1. Maravilha! Obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. Boas-vindas para vocês. Volto contigo, Márcia! 12 horas e 12 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Chegou a hora da gente chamar o Rodrigo, mas antes de eu conversar com ele, eu quero mostrar para você que está aí do outro lado a reportagem dele sobre cobras que aparecem de onde a gente menos espera. E olha, tem que tomar cuidado, viu? Que coisa impressionante, Ricardo, né, gente? Ricardo, do nada aparece, é igual cobra. Roda para mim! Tem algumas estradas de terra, quando chove, é bem comum encontrar alguns animais, então toda vez eu passo bem devagar e atento à turma. Vamos ver o que é isso. Olha só quem escapou de ser atropelada por nós e por esse carro que acabou de passar aí também. Olha a determinação que esse bicho tem. É um bicho que não se deixa abater e para onde quer que eu vá, ela me acompanha. Ela nunca deixa retar guarda, ela nunca vira de costa para mim. Muita gente fala que as serpentes não têm visão boa. Mas olha isso daqui, olha isso aqui. Como é que não tem visão boa? Como é que o bicho não enxerga? Está me seguindo completamente aqui. Uma jibóia adulta dessa sempre vai estar pronta e alerta para qualquer coisa. Percebe como o bicho está atento, a língua para fora sempre captando partículas de odor. Eu queria mostrar o principal para vocês. O quanto esses animais estão prontos para se defender e o quanto você não deve de forma alguma machucar ou até mesmo tentar capturar um bicho seguro. Como é segura de si. Ela está me encarando e muito sério. Ela sabe o quanto ela lutou para sobreviver e ela sabe que ela não vai marcar bobeira e morrer à toa se não. E tem um carro vindo ali. Eu vou precisar pegar um galho para tirar esse bicho do meio. Meu Deus, agora vai. Vamos atravessar esse bicho aqui. Vamos atravessar. Percebe como ela... Como ela se comporta bem na água também. Uau! Você está muito brava, mas calma. Você vai ficar tudo bem. Você vai ficar muito bem. A gente está fazendo o possível para que as coisas deem certo, para que você consiga continuar na sua vida. Selvagem. No ambiente de floresta que é o teu lugar. Já tinha visto uma jiboa tão brava assim. Geralmente a gente faz questão de mostrar os animais mais pacíficos e filhotes. E a gente sempre recomenda, e eu acho que essa aqui é a melhor forma de a gente recomendar para você, que você de forma alguma mexa com essas serpentes, que você não toque nessas serpentes. Embora às vezes a gente faça alguns vídeos tocando, mas nós temos estudo, temos técnicas e trabalhamos há muito tempo em prol da sobrevivência desses animais. Que coisa mais mal educada, que coisa mais mal educada. Ele vai lá te filmar e tu ataca a câmera. Quem estava na câmera era a Gabe? A Vi que estava na câmera. Ainda ataca a Gabe. Mal educada. 12 horas e 15 minutos. Bom dia, Márcia. Bom dia, pessoal de casa. Boa tarde. Toda vez eu confundo, meu Deus do céu. É porque ele chega aqui de manhã ainda. Viu que coisa doida? Olha só, o bicho bravo pra caramba. Doida, essa é doida. E a gente aproveitou essa oportunidade maravilhosa, que embora o bicho tenha tentado me dar alguns botes aí, que é uma reação natural do animal, o bicho vai reagir sim. E aí a nossa questão toda é dizer, não mexam com serpentes que aparecem nas ruas, que aparecem na nossa casa, porque os bichos reagem e se defendem, né? Aqui ainda bem que nenhum bote acertou e é uma serpente que não é peçonhenta. Logo, logo a gente vai falar sobre algumas outras coisas, né, Márcia? Me diz aqui sobre esse negócio de dizer que ela não é peçonhenta. Eu fiquei sabendo que de todas as cobras, essa é a mais falsa de todas. É uma das, né? É uma delas. Porque ela faz a gente acreditar que ela não tem veneno, mas parece que uma vez por ano ela produz veneno. Tem algumas pessoas que aqui na Amazônia acreditam que esse animal fica com peçonha no próximo mês, mês de maio. E aí eu vou lançar um desafio. Tem gente que fala, por mais que eu diga, não, o bicho não fica com peçonha, tem gente que vai e acredita que fica. Então, será que fica? Você está assistindo, aí você está nessa dúvida também, você acha que a cobra vai ficar peçonhenta? Estou preocupada com o tal desafio. E se aí, se eu me propusesse a levar uma picada no mês de maio para provar? Deixa de honra, Rodrigo. Não precisa não, Rodrigo. Eu acredito em você. Não precisa não. Olha, vai dar tempo. Quanto tempo nós temos esse stand-up? Quanto tempo nós temos esse stand-up aí, Vanessa? Porque hoje de manhã cedo, nos 6 horas, inclusive, nós falamos de um caso como esse, que foi um homem que foi picado por uma surucucu. Vamos ver rapidinho. Coloca no ar para mim aí a história do homem que foi picado por uma surucucu. Roda. O resgate do rapaz de 26 anos aconteceu no início da tarde desta segunda-feira na comunidade rural do São Pedro, que fica na zona rural de Manaus. Para médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, perceberam que o jovem, que havia sido picado por uma surucucu, precisava de um atendimento especializado. E foi aí que entrou a equipe do DIOA, que é um departamento especializado da Secretaria de Segurança Pública, responsável por fazer essas aeronaves saírem de terra e também fazer esse tipo de resgate. É a terceira vez que eles fazem esse resgate somente aqui em 2019, né, Major? É, o DIOA, que é o Departamento Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública, vem com essa parceria com o SAMU. Então, quando há ocorrências como esta, que é numa comunidade rural, nas margens do Rio Amazonas, afastados 60 quilômetros, em que uma lancha demoraria em torno de 3 horas e meia para fazer esse resgate, e a gente fez todo o resgate em uma hora, entre ir e voltar e pousar já próximo lá ao hospital especializado nesse tipo de ocorrência, que é o Hospital Tropical. Onde foi medicado e a informação que a gente tem é que ele ainda está sendo medicado, mas passa bem. E a gente está aí nesse apoio para a sociedade amazonense ter um serviço de operações aéreas mais efetivo possível aí para atender a todas as comunidades, inclusive as ribeirinhas. Mais um trabalho realizado aí pela Secretaria de Segurança Pública, e eu volto com você ao estúdio direto daqui da sede do DIOA, que fica aqui no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Tá aí! Márcio, interessante que o pronto-socorro deve ser a coisa mais pensada, né? Você tem um espacinho de tempo muito curto para tomar providências, para que você não morra ou perca parte de membros. Surcucu é uma das piores, temos também a jararaca e a coral, que são cobras bem perigosas daqui. Nossa, por isso que quando querem chamar uma pessoa bem ruim mesmo, chamam a nossa jararaca. Vamos fazer uma matéria sobre aranha. A gente já fez aqui no programa? Já fez logo no começo, quase um ano atrás, tem quase um ano de agora. Porque hoje apareceu uma aranha desse tamanho, castanha, ali na redação, Tarcísio, horrível. Vou queimar Tarcísio, vou jogar Tarcísio na fogueira agora, porque Tarcísio já faz parte da equipe e eu sempre faço isso com toda a equipe. Tarcísio pulou, foi parar do outro lado da redação, lá na ilha de edição, dizendo, meu Deus, eu tenho aracnofobia! Tarcísio, ali Tarcísio, porque eu conto mesmo, olha pra cá, Tarcísio está ali. A aracnofobia, era uma aranha castanha, é venenosa, né? Ela é mera, média. Média, bom, depende, tem muitas aranhas aqui em Manaus, principalmente algumas, tem gente que confunde aranha e armadeira, que é uma bem perigosa, com caranguejeiras, então é até difícil de identificar. Não era caranguejeira, porque a caranguejeira é preta, né? Tem várias caranguejeiras, tem desde vermelha até na Ásia, tem caranguejeira azul até. Que linda, traz uma imagem pra gente, traz uma caranguejeira azul pra gente, que nesse dia quem vai pegar na caranguejeira vai ser o Tarcísio. Tarcísio, beleza, vou trazer pra ele então. E nosso amigo, o Samuel também tem medo de aranha. O Samuel do TI? Do TI, ele me pede há muito tempo pra trazer uma aranha pra ele. Gabriela depois vai ver o programa Entendedores Entenderão. O que é um pontinho azul na parede? É uma aranha, como é o nome da aranha? É uma aranha asiática, né? É uma aranha asiática, tá? Não é um urublu, é uma aranha asiática. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo então. Depois vem o quê? Semana que vem, não sabe ainda. Vamos ver, que apareceu em Manaus, vamos lá. 12.21, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, vai ter sorteio da importadora Três Elefantes, o nosso agora premiado. Vai, daqui a pouco a gente volta.